Estamos de volta e minha convidada hoje é Marcelei Vinhatti, vereadora do PT. Nós estamos abrindo, para você que chegou agora, pode ver a nossa reprise amanhã, a partir das 23 horas, e abrindo essa série aí que a gente vai trazer, não todas as segundas, porque a gente tem muitos assuntos para discutir na comunidade, mas a gente vai trazendo aí, trazer todos os vereadores, sim, para saber quais são os projetos. Eu acho que vocês estão conhecendo a Marcelei de uma forma diferente daquela que sobe no palanque, que faz seus projetos, enfim. Falando em projetos, tu falaste aí, falando bastante da mulher, tu te preocupa muito com essa questão de violência, de segurança em relação à mulher. Quais são os projetos na área, Marcelei? Então, a primeira consideração, Dete, que a gente tem que fazer é o seguinte, você, eu sou professora, né, então a gente tem uma tendência a trabalhar projetos mais específicos na área de conhecimento da gente, e eu sou formada e atuo na área ambiental, então poderia ser essa a lógica. Acontece que nós, quando nos elegemos vereadores, nós não somos, não podemos ser vereador de um bairro só, e nem podemos ser vereador de um tema só. Nós somos vereadores de Chapecó, e nessa condição nós temos que discutir os temas da cidade. O tema, nós podemos discutir o tema da saúde, da educação, mas o tema do turismo, do desenvolvimento, enfim, uma série de questões. Obviamente que a gente vai priorizando algumas áreas, porque, por alguma razão, você faz, você seleciona. Eu selecionei algumas áreas para atuar com prioridade quando eu fui candidata. Eu precisava apresentar meu projeto de candidatura, e nesse sentido eu fiz alguns recortes temáticos. O que eu tenho percebido é que o que mais influencia a atuação da gente são os temas que têm mais necessidade que a gente discuta. Vou dar um exemplo. Eu não conheço a área da saúde. Não é um tema que eu tenho profundidade para discutir, para elaborar, para me manifestar de uma forma com muita propriedade. Mas é um dos temas mais emblemáticos que nós vivemos na nossa cidade hoje. Eu tenho ou não que discutir a saúde? Eu tenho. Se não de uma forma, puxando a frente, mas me envolvendo com grupos que venham a discutir para a gente avançando no sentido de resolver os problemas, ajudar a resolver os problemas. Propondo do ponto de vista de oposição, soluções, fiscalizando, que é o nosso papel principal, e também contribuindo com projetos que você pode ajudar o executivo, inclusive. Nós temos tido uma decisão enquanto bancada de oposição, nós somos do PT, então isso é claro, que a gente tem um perfil de oposição, essa é a nossa característica enquanto legislativo, mas nós estamos fazendo opção por uma oposição qualificada, uma oposição não raivosa, que ela seja propositiva e que ela consiga ajudar a nossa cidade a viver melhor. Sim, até porque é importante que se tenha essa consciência, os vereadores, os novos, os antigos, não sei, mas os novos, que a política tem que ser feita de uma forma diferente. A cidade é de todos, não é minha, não é tua, não é do prefeito, não é de ninguém, é de todos nós. Então é importante que todos trabalhem dessa forma, né, Marcia? Quem sabe aí se faça uma mexidinha na política nesse sentido. Não, eu acho que é isso, não tem mais espaço, não tem mais espaço, ela não é construtiva, não nos ajuda. E então a gente precisa fazer, ser mais propositivo, né? Agora, assim, vai ter prioridade no meu mandato as mulheres, porque, Dete, por todas essas questões que nós falamos até agora, né? Eu vou contribuir com a formação, com processos de formação das mulheres, para que elas possam ir para a política. Acho que isso é muito importante, é uma contribuição que a gente pode dar. Se eu vou para uma comunidade, sentar com as mulheres para discutir o problema da saúde, desse grupo que está discutindo a saúde, pode sair uma liderança que pode ser candidata. A gente tem que ter visão de futuro. Nós não podemos ser simplesmente vereadores pensando no gueto da gente, né, na visibilidade que a gente tem, nos processos particulares que envolvem o mandato da gente, ah, se eu não fizer, como é que eu vou me sair na reeleição, né? Eu não tenho grandes pretensões, né? Eu não sei o que vai ser daqui a quatro anos, se eu vou ir para a reeleição, se eu não vou, então eu tenho que fazer bem feito. O hoje. O hoje, certo? Porque a contribuição que eu posso dar nesse momento é essa. Discutir com as mulheres a questão da violência. Dessa a tua ideia aí, de todos os seus projetos, perdão, é que daí a gente não vai conseguir falar tudo. É muita coisa, né? É que vem a tua ideia do gabinete itinerante? Itinerante, então. Porque aí você vai estar em todos os lugares. O gabinete itinerante, ele surge, primeiro, por uma negação de um pedido feito na Câmara de Vereadores. E ele tem que ser autorizado pela Câmara de Vereadores? Como é que funciona? Não, no regimento interno da Câmara de Vereadores, É permitido que a sétima sessão legislativa de cada mês poderá ser feita em uma comunidade, em algum bairro. O que eu acho fantástico essa possibilidade. Fantástico. A possibilidade das pessoas verem e discutirem juntos. A gente vai, os vereadores, para uma comunidade e faz uma sessão e discute os projetos. Isso é educação, educação política, né? A oportunidade das pessoas... Até conhecerem o procedimento e conhecer os vereadores. E conhecer os procedimentos. E saber como é que funciona, como eles agem lá dentro também, quais são as suas propostas. Isso, mas não passou, né? Essa proposição não... Não pode? Não, ela não foi aprovada, porque nós precisamos... Isso foi um requerimento e ele precisa ser aprovado para ter viabilidade, né? Ele não foi aprovado e nesse sentido que eu, então, estou apostando aí num projeto do gabinete itinerante. E ele vai começar com uma barraca, com mesa e cadeia. Ah, vai fazer assim. Vamos instalar lá numa comunidade para atender as pessoas. Mas ele pode evoluir para ter uma van que circule, que dá mais condições de atendimento às pessoas. Não é nada extraordinário, Dete. Acho que o vereador precisa estar perto das pessoas. É ouvir a demanda do povo. Está na comunidade. Não existe fazer trabalho político a partir do gabinete da Câmara de Vereadores. Não tem. A política e os projetos que a gente faz, ele tem que estar em sinergia com a comunidade. Eu não posso propor projetos... Eu vou propor lá para o Esplanada uma creche. Se lá, o que eles estão precisando é um posto de saúde. A demanda vem de fora. E nós somos só interlocutores. Sem dúvida. Eu agora, às 18 horas, estive lá na comunidade do Esplanada, recebendo um projeto deles, porque eu vou, essa semana, eu vou para Brasília. Eu, na quinta-feira, estarei indo para Brasília. Tenho quatro audiências lá, Dete. É minha função? Então, nunca vi vereador indo para Brasília fazer, mas eu vou atrás de recursos para alguns projetos que eu vou defender nessa cidade. Vem recurso para o meu projeto? Não vem. É bom que fique bem claro. Os recursos do governo federal só vêm para a administração municipal. Mas eu vou voltar e vou conversar com o prefeito Zé Caramori e vou convencê-lo. Levando para o executivo. Eu vou dizer para ele, ó, prefeito, nesse espaço. Para buscar verba. Isso. Então, a gente pode ser um vereador fiscalizador, mas a gente pode ser articulador. Isso eu aprendi com o Vinhate também. A gente articula coisas e se envolve com vários segmentos e se articula com o governo municipal. Nesse sentido que a gente fala de ser vereador propositivo e eu acho que está aí uma grande característica das mulheres de ter essa capacidade de enxergar longe. E tem a capacidade de administrar várias formas, vários pensamentos masculinos. Eu acho que a mulher consegue administrar mesmo com menos féu, né? Com menos fígado. E também sem... E participativo nesse sentido. Claro, e sem egoísmo. Porque eu vou chegar e vou conversar com os meus colegas vereadores da oposição e da situação para que eles possam me ajudar junto com o prefeito. Eu não tenho intimidade com o prefeito Zé Caramori. Mas eu estou lá... Mas nada que há em peça de ir. Eu estou lá com 14 vereadores que têm intimidade. Por que eu não vou contar com isso, né? Claro, sem dúvida. Sendo bom para a cidade, é bom para todo mundo. Exatamente. Infelizmente, a gente vai acabar. Vejam que ela vai ter que voltar, mas a gente não pode deixar de responder o Cristiano do Centro, que pergunta assim. Vereadora Marcilei. Porque sempre nas... Bem rapidinho, tá, meninos? Campanhas políticas, todos prometem fazer algo para melhorar os atendimentos nas unidades de saúde e depois fica no esquecimento. Como há vários anos. Temos pouco tempo, mas acho que dá para toda a hora. Assim, é muito claro o que está acontecendo na nossa cidade hoje. O nosso maior problema, o problema mais emblemático de Chapecó chama-se saúde. Então, a luta pela qualificação da saúde e pela melhoria da saúde é uma luta de todos. Vereadores da situação, da oposição. Nós vamos ter que nos ajudar. A gente, a princípio, se pensa em bater no prefeito porque não está fazendo as questões relacionadas à saúde. A gente tem que apontar as dificuldades que tem. Temos fila, demora nos exames, demora nas consultas. Em todos os procedimentos, temos. É uma denúncia que a gente sempre faz. Mas temos que construir alternativas. Por que chegou a esse ponto, né, Marcela? E a gente tem pensado em algumas propostas e a gente, nos próximos dias, vai estar discutindo com o prefeito sobre isso. A gente quer o ajudar para que a gente resolva, de fato, esses problemas. E, numa outra oportunidade, eu posso vir aqui para a gente aprofundar esse tema. Mas, assim, Marcela, você acha que tem solução? Porque, guardadas as devidas proporções, claro, o nosso problema é maior que o problema do Estado. Mas, em nível de Estado, em nível de país, em nível de Chapecó, a saúde é um caos. Quer dizer, mas nós não podemos também pensar só que lá fora está ruim, no Estado está ruim, no país está ruim, que está muito feio. Porque nós temos que procurar resolver o nosso problema. Então, acho que essa é uma colocação importante. Porque, assim, nós não podemos justificar os problemas que a gente tem. Porque o outro tem. Porque o outro tem. Nós podemos, olha, nós no oeste de Santa Catarina, em Santa Catarina, a gente tem uma capacidade tão grande de construir novidades. Coisas novas, jantos diferentes de fazer. E essa habilidade que a gente tem de construir alternativas, que nós temos que aproveitar esse potencial. Fazer força-tarefa. Eu acho que tem medicina vindo aí na federal, eu aposto muito nisso, né? Temos que aproveitar esses cursos que estão aí. Exatamente. Nós temos vários problemas que eu acho que com a vinda dessas instituições todas do ensino superior, nós precisamos pensar o desenvolvimento ao mesmo tempo que a gente vai resolvendo os problemas que a nossa cidade tem. E eu quero dizer, assim, com toda sinceridade e todo carinho que eu tenho por essa cidade, nós só vamos melhorar se a gente se colocar à disposição para ajudar. E ser participativo, né? E eu quero colocar o meu mandato à disposição desta cidade, né? Para enfrentar os problemas que ela tem e sempre motivando para que a gente cresça mais, né? Porque essa cidade é maravilhosa, a gente tem que valorizar e não só ficar falando mal, porque aí a gente acaba nós mesmos, né? E a gente pretende que fiquem aqui, tem que ter uma cidade cada vez melhor, com certeza. Com certeza, mas eu acho que eu terei que fazer outros programas, porque eu também, na saúde, eu tenho umas ideias, assim, de loira, que eu já falei para uma outra pessoa aqui, que eu não sei se funcionaria, mas é uma coisa que a gente tem, né? A visão de mãe e mulher. Eu acho, Dete, que nós temos que fazer um programa aqui sobre saúde, vou te dar uma sugestão, trazer várias mulheres. Várias mulheres. Você vai ver quanta ideia, show que vai vir. Com certeza. E que daí vocês possam aproveitar, vocês vereadores e junto com o prefeito, e quem sabe executar, porque o problema está lá, né? Claro. Não está no gabinete. Obrigada, querida, pela sua presença. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Olha, espaços para as mulheres, falar de política, pode ter certeza, é sempre uma grande aposta, viu? Que bom. A gente pode trocar ideias, né? Parabéns, sucesso nos seus projetos. E a gente está à disposição, você, da TV e das pessoas que nos assistem. Um beijo no coração, até a próxima. Obrigada, querida. A gente vai cobrar. E a gente, esse espaço está aqui para isso, a gente vai acompanhar, então, os projetos da vereadora Marcelei. Então, um minutinho só, a gente volta aqui, que já é uma pergunta que eu fiz para ela, já estou lá pensando em fazer também para o presidente da Câmara, Marcio Sander, que é o nosso convidado do terceiro e quarto bloco. Um minutinho só, a gente volta já. Um minutinho só, a gente volta já.